oi gente do youtube michael do cavalo, do banjo e do violão agora adorando o senhor pra honra e glória do senhor Jesus vamos cantar mais uma música do grupo manancial tirei ela no violão e vou passar pra vocês antes de te conhecer não tinha nada porque você é tudo e Deus por todo prazer esqueça o mundo e me dedico a você senti minha vida era sem graça e vazia eu encontrei a verdadeira alegria viver sem ti é ilusão é perdição eu não sabia e agora diante de ti quero me redimir e te exaltar por isso estou aqui agora sem você não dá mais minha presença me faz feliz nada em ninguém vai me impedir de viver viver pra te louvar viver pra te adorar viver pra te exaltar viver só por você minha vida te entregar te dou todo o meu ser que todos saibam que Jesus me salvou que firme e forte no caminho eu vou viver pra te louvar viver pra te adorar viver pra te exaltar viver só por você minha vida vida te entrega te dou todo o meu ser antes de te conhecer não tinha nada porque você é tudo e Deus todo prazer esqueço o mundo e me dedico a você senti minha vida era sem graça e vazia senti não encontrei alegria viver sem ti é ilusão é perdição eu não sabia e agora diante de ti quero me redimir e te exaltar por isso estou aqui e agora não dá mais sua presença me faz feliz nada em ninguém vai me impedir viver pra te louvar viver pra te adorar viver pra te adorar viver só pra você minha vida te entregar te dou todo o meu ser que todos saibam que Jesus me salvou firme e forte no caminho eu vou viver pra te adorar viver pra te adorar viver pra te louvar viver só por você minha vida te entregar te dou todo o meu ser alguém deixar uma me te dou Amém.